O caso de hoje que quero compartilhar com vocês é uma paciente que começou em 2013 com uma baixíssima reserva ovariana, já tinha um diagnóstico de 0,2, 0,29, mais ou menos, de hormônio antimileriano, tentou fazer quatro captações em 2013, 14, e juntou óvulos e não conseguiram bons embriões. Fizeram dois embriões de mais ou menos uns oito, dez óvulos. Não engravidou com óvulos próprios nessa época e ela decidiu voltar e tentar novamente com óvulos próprios. E o que aconteceu agora quando ela retornou? Muito importante foi porque o hormônio antimileriano dela se manteve em 0,2 e perguntei pra ela Alguma coisa mudou durante tua vida, nesses anos? E ela falou assim, doutor, mudei meu estilo de vida, mudei muito a alimentação, estou tomando suplementações mais ou menos faz um ano. Fizemos uma avaliação, tinha folículos. Sim, quando começamos essa estimulação ela estava com FSH de 20. Doutor, mas com 20 vamos começar? Nós sabemos que ela é uma paciente que em 2013 estava numa situação similar. 2013, são muitos anos que passaram. É esperado que ela tenha os FSH super altos e temos que agradecer que ela está ainda tendo ciclos menstruais. Então quando nós vemos um FSH muito alto, uma paciente com mínima, mínima reserva ovariana, o ideal é a gente individualizar ao máximo. Quando começamos com FSH alto de 20, não adianta a gente querer dar mais FSH. E FSH, aquela canetinha com medicamento ou injeções que você está aplicando. No caso dela, utilizamos comprimidos, fomos controlando. Imaginem, só para vocês terem uma ideia, a estimulação começou só depois de 7 dias dela ter menstruado. E depois de começar a estimulação, 10 dias depois, fizemos a captação, que é a captação de hoje que conseguimos 3 óvulos e 3 óvulos maduros. Muito importante individualizar, entender qual é o momento ideal dessa paciente e que ela também faça a sua parte colaborando com qualidade de vida, alimentação. E muito importante que o casal entenda qual é a expectativa que eles têm. Essa paciente começou com 29 anos quando ela, ou 27 anos quando ela estava começando a tentar engravidar. Hoje, ela tem 35. Então, esses óvulos, pouquíssima reserva ovariana, por mais que a gente saiba que não teremos muitos, a idade dela, a qualidade de vida hoje, com certeza fará uma diferença. E é por isso que nós estamos conseguindo hoje mais óvulos do que ela conseguia em 2013, com dosagens altas de medicações. Então, estamos muito felizes, espero que vocês me ajudem, que vocês torçam aí também por esse casal, assim como torcemos por todos, mas a caminhada é longa e estamos muito esperançosos. Um grande abraço a todos e não percam a esperança.